Olá, sou o professor André Tenório, vamos para mais um Politizei. E estamos em época de convenção partidária, os partidos se preparando para a eleição. Nós vamos aí revezar alguns aspectos históricos da política, alguns aspectos atuais. Vamos falar da atualidade e vamos falar de eleições. Eleição é a grande festa da democracia, festa coisa nenhuma. Que festa é essa que eu sou obrigado a participar? O voto é obrigatório, eu não posso escolher se vou votar ou não. Mas é importante que todos nós exerçamos o nosso direito de votar. Mas quero dizer para vocês que votar é apenas o primeiro passo. Não é a data mais importante, a data da eleição. Tão importante quanto o dia da eleição são os quatro anos posteriores em que nós teremos que ter aqueles candidatos que foram escolhidos trabalhando em prol do povo. E será que eles vão trabalhar em prol do povo mesmo?